Alá! Alá! Quero ver se eles implicarem. O que que tá faltando aqui no prato? Que suco, rapaz. Suco não vai no prato, não. Não. Prato, não. Esse moço só almoça em cima da cadeira, segundo o Gabigol. Para de recapitular as pessoas. Vamos ao que interessa. Boa tarde, Nico. Bora almoçar? Que faca, né? Todo mundo que come com faca. Não, moço. Eu como de colher. Cada um bobagem. Que etiqueta. Você reparou, Felipe? Você quer falar um negócio de etiqueta? Como conhece as etiquetas? Responde o pai com falta de educação, a mãe com falta de educação. Não paga as contas em dia. Eu tô devendo. Tô devendo as contas. Eu tenho que pagar urgente. Que aí, senão eu não posso falar essa frase mais não, né? Boa tarde, Nico. Bora almoçar. Manda um abraço lá pra galera da obra. Onde é que tá essa galera nessa obra aí? José Joelson, lá no Corrego Limpo. Marcelo, Lucas, Marconi e Afonso, lá no Parque Olímpico. E também a galera lá na Opio do Otinópolis. Esse homem mexe com obra. Tá mandando abraço pros pedreiros dele através do Balanjeral. Ele não tá pagando os pedreiros dele, não, ô Lamonier? É, mas também os pedreiros dele não recebendo abraço todo dia. Que tá dominado. Precisa pagar mesmo, não. Você tá certo, ô Patrick? Ô Patrick, pode armar um almoço desse que nós estamos chegando, hein? Próxima! Isso é uma vaca tolada, meu filho. É, é. Boa tarde, Nico. Lidiane Brandão, do bairro Betânia e Patinga. Forte abraço pra todos vocês do IBGE. Parabéns pelo trabalho de vocês. Melhor Jornal de Minas. Bora almoçar? Vaca tolada! Ó! A vaca, a vaca, a vaca, não, bebê, não. A vaca, o bebê não acha que a vaca tolada tem que ter uma vaca dentro do negócio? Não, é um pedaço da carne de boi que eles falam que é de vaca. A mandioca tá aqui, ó. Ela aqui, ó. A mandioca aqui, ó. Por que que, por que, é? Ah, mas vocês gostariam que chamasse boi a tolada? Que caldo de carne, rapaz, a vaca? Ó, 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 Lidiane, é porque você, ó, gostaria muito que a, a direção da consagrada emissora autorizar saia no ar o que vocês falam, rapaz. Pra as pessoas escutarem. Deixa, como eu estava dizendo, bora almoçar a vaca tolada. Ó, Lidiane, é o seguinte, eu não gosto desse negócio, negócio de caldo não, tá? É, mas eu, eu quando faço a carne bovina, a costela com a mandioca, eu faço sem colocar água e sem colocar sal. É, a cebola, já comeu na bebida, você lembra? Cebola, o jarão já comeu lá em casa. Cebola, costela, a mandioca, calabresa e mais cebola. É a vaca seca, que chama essa? É essa aí eu que criei. Vaca seca. É, certinho. Aí, agora sim, sim com muito caldo não. Mas olha, Lidiane, é importante é que você tá comendo a vaca tolada lá. Próxima, ah, deixa a Lidiane em paz, gente. É, nesse, esse negócio, quando servir, pouquinho, pouquinho, pouquinho. Você sabe o que eu faço lá em casa? Eu coloco um pouquinho lá assim e tiro a foto. E posto, todo mundo, ó o Nico. Só que eles vão ver o que eu como depois da foto. É, boa tarde, Nico, tudo bem? Que você, tô, sou a Glaucia do Vila Isa. Vamos saborear essa delícia? Creme de milho, olha ele aqui, ó. Salada de repolho e frango assado com batata doce. Deus abençoe vocês grandemente. Você é o melhor apresentador. Ei, Glaucia. Ó, Glaucia, pode marcar um moço desse pra nós. Tem um gelazinho aqui também, ó. É bom no mundo.